Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Trancado dentro de mim mesmo Eu sou um canceriano sem lar Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar É, porém, mas todavia eu sou Um canceriano sem lar Eu tomo café pra mim não chorar Pergunto a nuvem preta quando o sol vai brilhar Estou deitada em minha vida E o soro que me induz a lutar Estou na clínica Subia Estão longe do aconchego do lar Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em minha cama Estou sentada em minha cama Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em minha cama Estou sentada em minha cama Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentada em sua cama Tomando meu café pra fumar Tchau, tchau.